Hoje eu quero encontrar o teu carinho Que eu perdi quando perdi a razão Não achei na garrafa de vinho Deixei meu ninho, só levei um violão Pra que nunca me sentisse sozinho Foi companheiro da solidão E com ele toco essa canção E hoje eu quebro uma garrafa de vinho E com a boca eu te desafio Deslizo bem de mansinho Pra ouvir o teu genitinho Devolver nossa relação Mexicano, arlar Eu abstrato o coração Mexicano, arlar Minha paixão Tu me satisfaz Eu te abandonei E não te deixo mais Tu me satisfaz Eu te abandonei E não te deixo mais Atirei Sepultei todas as ilusões Os seios do norte Não foram tão fortes Quanto o teu ativo amor E hoje eu quebro A garrafa de vinho E com a boca eu te desafio Eslizo bem de mansinho Pra ouvir o teu genitinho Devolver nossa relação Mexicano, arlar Eu abstrato o coração Mexicano, arlar Minha paixão Tu me satisfaz Eu te abandonei E não te deixo mais Tu me satisfaz Eu te abandonei E não te deixo mais Tu me satisfaz Eu te abandonei E não te deixo mais Tu me satisfaz Eu te abandonei Não te deixo mais